Fala galera, o que tá falando aqui é o Eric, o Ligor tá bem do meu lado, só que esse gado aqui. Eu vou fazer uma segunda, gente. Aqui, aqui. Deixa eu atrapalhar. Beleza, eu vou jogar... Então, eu vou jogar aqui o Soul Quest. E tomara que o Ligor não fique me atrapalhando, deixando o papel dele. Como você achou desse gado? Sim! Oh, que ele é... Isso aí que eu vou fazer um manicuretório, tem isso que tá vendo? Porque foi pra noite. Olha, a gente ficou aqui na garagem do Lego, da casa do Lego. Aí fica pra buscar o moto, tratou tudo. Vai tomar no café. Oi, não pode ser. É meu, é que é muito guiçoso. Sou mesmo, eu falo. Eu falo na cara, ó. Eu tô... Ah, o meu celular tá na minha cara. Eu vou querer no Pocket Heroes ter todos os meus amigos. Ah, gente, e mais um detalhe. Eu vi um vídeo que dava pra ler essas coisas. Os diálogos, então eu não vou... É... Dublar não. Dublar ou outro dublar. Tipo dublar, tipo dublar. Vai. Dublar. Deixa os caras lá em paz. Pai a merda. Vai você, profissional. Caramba, tô prazer. Eu tô jogando Minecraft. Ah, caramba, para de bugar. Eu adoro. Se os caras não leu... É, que eu penso. Tudo. Uhul, minha lança. Ó. Ó. Tá dançando só. Ah, que bom. Eu não sabia que tinha energia. Ai, que sim. Eu sei. Só botar assim, ó. Dá umas porradas. Não. Tá dançando só. Quem tipo sabia. E... E tipo, tá falando. Não, ele foi um idiota. Ele não tá vendo. Nem nem... Nem... Não tá vendo. Tá, hein? Desculpe criança Não Mostre isso perto dos seus olhos Só amanhã Eu vou morrer 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 Vai lá todos os carros As motos Não vou por aqui não Não faz nada Ai velho eu estou morrendo E por que eu estou morrendo Ah tá Errou Taca lança indioca Eu estou tentando Eu ataquei Eu ataquei Que legal Que droga velho Eu estou usando Vida Sem querer Ai que merda Eu estou usando vidro Por causa que o meu desenho está bem aqui em baixo Vai 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 Pode ler aí que eu vou começar com a pergunta Não se importa aqui a gente falar Vai Eu falei que ia fazer duas Tudo bem, eu vou comprar um nisso Olha como você acertou um bloco, ele tá vendo minha tela Olha, menina, um bloco Nossa, mãe Eu vou fazer um vídeo hoje, tá, pessoal? Eu vou fazer dois Não vou mais falar É, também, mas a gente vai fazer o mesmo assim Tem que ser dura, né? Tem que ser assim, tem que ser mala Tem que ser como você, um bloco É Oh, louco, inchado, não deixa Espera aí, então eu vou comprar uma amuleta aqui de bolas Uh, tem mais amuleta Nossa, esse daqui ia ser mais... Coisado com o medalhão Essa é mais, é mais pra tudo que o medalhão É mais caro ainda Tem que 17 anos Eu acho que eu vou comprar uma bota Bota pra ficar de estiloso Eu não gosto, velho Olha isso É muito chato Sério, velho Sério mesmo? Esse sapato Mas era com piedade Tchau, velho Beleza, vou fazer essa menção aqui é bem rapidinha Tchau, velho Tchau, velho Tchau, velho Tchau Tchau, velho 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 Eu vou abrir o botão pra gente lá. Eu acho que é a segunda onda. Hum, que difícil. Toma. Eu vou abrir o botão. Eu vou abrir o botão pra gente lá. Eu vou abrir o botão pra gente lá. Eu vou abrir o botão pra gente lá. Dá pra parar? Eu tô chamando o cara aqui. Mas tá aí no meu vídeo. Vai, vamos ver. O que é isso? Uh, os criadores do jogo. Eu vou abrir o botão pra gente lá. Eu vou abrir o botão pra gente lá. Eu vou gostar. É. Daí amanhã Você fala tudo que vai gravar Falou mesmo Falou mesmo Então esse vídeo vai ficando por aqui Falou galera E fui